E no final do alinhamento deste Jornal de Sábado, propomos-lhe uma reportagem sobre uma exposição intitulada Serreia na Mato da Artista Elizabeth Gonçalves. O tema realça o poder da mulher e sugere críticas a comportamentos machistas. Esta é a segunda exposição da Elizabeth Gonçalves, que é também atriz de cinema e teatro e contadora de histórias. Esta mostra intitulada Serreia na Mato é inspirada nas festas e nas noites na ilha de Santiago, frequentadas também pela Elizabeth Gonçalves, mas sobretudo a forma como observava as mulheres nestas festas e o comportamento dos homens para com elas. Para mim, eu já me diria que está lá, eu já me serei. Para mim, eu já me diria que até meto, por exemplo, um homem quando ele está a dizer hoje um se está na Mato, hoje esse é dia de parada, de fazer o que é que ele quiser. E aqui eu já me diria que está lá, este está para a Mato, este não é um problema. E quando este está lá, este está de modo um se Sereia. E este tem que cantar. Tudo o homem que está lá, que sejam maneiras de vestir, sejam maneiras de vestir, cor bem definida. E este lá é só de encantar homens, que está lá nem um cozo maior. E aquele homem que está a dizer, aquele homem que está a dizer, aquele homem que está a estar na Mato, este tem que considerar que este é um bom homem, que este podia casar e não sei o que. Mas, entretanto, é lá que este vai divertir os demais Sereia. Na verdade, esta exposição é composta por estatuetas de mulheres, as Sereias, mas a mensagem que Elizabeth quer transmitir tem que ver com o machismo. O que estou a considerar que este está na Mato, este está lá dizendo, este não é um marioto, este não é um jovem marioto, este é um jovem para casar, mas aquele homem que está na Mato, este está desvalorizado como uma mulher porque está naquele ambiente de Mato, está saindo da noite, vestida, toda sexy, está lá de divertir, moda que são. Então, não é um homem que está a dizer que um homem que está a dizer que o machismo tem que acabar, porque aquele homem que está a dizer, ah, mim, mim que está a mandar e não sei o que, mim que está a dizer que a mulher devia dizer isso, mas lá na Mato é que está a mandar, lá na Mato é que este Sereia que está a mandar. Tal como na primeira exposição, Elizabeth Gonçalves usou e para a instalação destas 14 estatuetas e duas aguarelas, papel machê, pasta de papel. E das vezes usar todo tipo de papel, macho de cartão. Então, ele é um material venido, me gostar deste textura, mas nem quis ficar uma sumiga de textura daquele cartão. Já tem um evidencial mais que, para ele ficar aquele material lá, cru, natural. Já que o papel já depois transforma, já não é tão natural hoje. Mas não gostar de que agora, não está a dizer contraste com papel mais branco, que este papel branco, por exemplo, não se esrou para me tingir mesmo aquele papel. A maioria das vezes não é pintado, não se encher mesmo aquele papel para fazer se esculpa. Mas podemos manter a mesma harmonia na textura. Esta exposição Sereia na Mato, da Elizabeth Gonçalves, fundadora de vários projetos teatrais, com destaque para o infantil e galardoada em 2019 com o prémio mérito pela Associação Mindel Act, fica patente ao público até o dia 13 de setembro no Café Gian Gian, em São Vicente.